O que é que é isso? Se eu não consegui me pedir um pouco mais de aqui Tá pegando um pouco mais de aqui Tá pegando um pouco mais de aqui Tá pegando um pouco mais de aqui Você não quer quem porra? Tá pegando um pouco mais de aqui Ah agora eu vou ter consciência Agora eu tô com consciência essa porra Sai, sai Ué, ué Direita É isso aí, mulher Que coisa é essa, viado